O Ministério das Relações Exteriores informou que a Embaixada do Brasil em Washington vai solicitar ao governo americano os documentos produzidos pela CIA, a Agência de Inteligência Norte-Americana, sobre operações de tortura e morte de brasileiros. A medida atende ao pedido do presidente do Instituto Vladimir Herzog, o Ivo Herzog, filho do jornalista assassinado em outubro de 1975 na sede do DOI-COD, um dos maiores centros de tortura do regime militar em São Paulo. A reportagem é de Michele Gomes. A versão oficial da época, apresentada pelos militares, foi de que Herzog teria se enforcado com um cinto. Mas testemunhos de presos no local apontaram que ele foi assassinado sob tortura, versão confirmada pelo fotógrafo Silvaldo Leung, que registrou a imagem de Vlado enforcado e afirmou que a cena do suicídio foi forjada. O crime aconteceu durante o governo do general Ernesto Geisel. É absolutamente sério, estarrecedor. Eu acho que traz um novo entendimento sobre esse período e aumenta a necessidade de a gente conhecer o que aconteceu e fazer essa autocrítica. E mais uma vez, a gente tem que questionar essa lei da amnistia que foi imposta aqui no Brasil, que é ridícula, que é absurda, que não deixa a gente conhecer essa história. O memorando elaborado pelo então diretor da CIA, William Egan Kolbe, relata o encontro entre o presidente Ernesto Geisel, o chefe do Serviço Nacional de Informações, João Figueiredo, e dois generais do Centro de Inteligência do Exército. O documento afirma que Geisel diz a Figueiredo que a política deveria continuar, mas deveria tomar cuidado para assegurar que apenas os subversivos perigosos fossem executados. Um presidente da República, com seus assessores, da mesma forma que poderia estar discutindo política de saúde, política de transporte, discute com a maior tranquilidade a execução de brasileiros, de seres humanos. As forças armadas sempre insistiram nesse argumento de que as execuções, a tortura, os desaparecimentos forçados eram casos isolados, conduzidos por livre arbítrio por alguns indivíduos. A Comissão Nacional da Verdade já havia comprovado que isso não era verdade e que as cadeias de comando que implementaram essa política de extermínio começavam no gabinete dos presidentes da República. O documento, datado em 11 de abril de 1974, foi revelado no último dia 10 pelo pesquisador Matias Spector, da FGV. Com base nessa pesquisa, o Instituto Vladimir Herzog solicitou ao ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, acesso aos documentos da CIA. O governo respondeu que o pedido da família Herzog será encaminhado ao governo americano pela Embaixada do Brasil em Washington. A gente precisa ter acesso a esses documentos para oficializar essa narrativa, até para criar uma provocação maior no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, seja onde for, para que a gente possa ser uma nação séria, para que a gente possa tratar os nossos problemas de maneira séria. A gente só vai conseguir mudar alguma coisa em qualquer agenda, quando a gente traz para essa agenda que existe um problema. Para o professor de Direito da USP, Pedro Dallari, último coordenador da Comissão Nacional da Verdade, o documento da CIA reforça a necessidade da revisão da lei da anistia e o reconhecimento das Forças Armadas pelos crimes cometidos na ditadura militar. As Forças Armadas, ao reconhecerem que houve essas graves violações, que isto foi errado, não deveria ter ocorrido e não vai ocorrer mais, elas, de certa maneira, se reconciliam com a sociedade. Que aqueles que deram causa a essas graves violações, são responsáveis por ela, possam ser processados e julgados. Que aqueles que deram causa a essa grave violação, pode ser uma das graves violações, que é uma das graves violações. Que você... Que...